Oi amiga, vim te pagar a internet, muito obrigada pela quantidade, a internet é muito boa, muito boa mesmo, super rápido, que isso, tamo ai qualquer coisa, obrigada, tchau, tchau, ta dando bom esse negócio de venda na internet, arrastou, então Marcelo, eu só contratei a internet de vocês, porque todo mundo aqui no bairro disse que é muito boa, mas a minha aqui ta caindo o sinal direto, poderia dar uma olhada? Porque realmente é melhor que tenha sinal, licença, então vou mexer aqui no bairro, eu vou fazer um teste aqui, pra ver como esta a sua conexão, mas ta tudo normal aqui no bairro, Marcelo, tomara que você consiga arrumar, porque eu to quase desistindo, eu to quase quebrando esse negócio ai, jogando fora Fica tranquilo, ó, Marcelo, Benedito, não vai funcionar né? Que que foi? Tem 40 pessoas conectadas na sua internet O que? Que? 40 pessoas, mas como assim, se ninguém tem a senha desse negócio? Ah, você não passou a senha pra ninguém Rapaz, eu passei a senha pra uma vizinha minha aqui, a Larissa Pode ser, é, de repente ela ta passando pra alguém ai, mas aqui ó, ó, 40 conexões Como é que pode rapaz, a gente vai ajudar a pessoa e, será que ela, vou reiniciar aqui, mas não passo a senha pra ninguém de novo não Tudo bem Ué, a internet não ta funcionando Mas eu paguei Por que que não ta funcionando? Ai, não acredito nisso Vou ter que ir lá mesmo se reclamar pro Benedito Agora essa senha não passa pra ninguém, porque senão vai dar problema Oi, oi, é, desculpa entrar sempre que o portão tava aberto, é, a internet tá muito ruim, você tem que trocar isso aí, tá, porque não tá pegando meu celular aqui não O que que você tá falando? Eu não tô entendendo nada Não foi essa menina que você falou que passou a senha? Tem que passar de novo Não, não foi pra essa aqui não, foi pra outra Uai, a Larissa me passou, eu paguei pra ela e aí parou de funcionar hoje, ela tá vendendo pras pessoas do bairro Nossa Oi amiga, quanto tempo? Oi amiga, nossa, eu tô grilada, viu? Que que foi? Oi amiga, eu boto crédito, eu faço tudo, minha internet não funciona Tô pagando caro ainda Ué amiga, que isso, é minha vizinha, qualquer coisa a gente divide internet, quase o mesmo preço disso aí, ainda é bem melhor a qualidade Certeza? Ah, se você quiser Uai, eu quero, quanto que é? Cinco e então Isso é um absurdo, seu Marcelo, eu passei a senha até essa Larissa uma vez pra ajudar ela, porque ela tava desempregada, precisava fazer negócio de currículo, mandar também Não, ó, o senhor já mudou a senha, né? Ainda bem Aqui ó, eu não quero saber não, tem nada a ver com isso, eu quero a senha, porque eu paguei hoje Você vai querer o que, moça? A senha! Não, não vai dar coisa nenhuma, pode vazar daqui, vai embora, vai, 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 vai É por isso que ninguém gosta de você Absurdo, a gente ajuda a pessoa e a pessoa ainda fica fazendo aí negócio Paguei essa internet, agora a Larissa, hum, ela vai me devolver esse dinheiro Ah, bonita ali Por que essa internet não tá conectando? Aquele velho deve ter mexido em algum fio Mulher, o velho mudou a senha Eu quero meu dinheiro de volta, porque eu não vou pagar a internet que eu não tenho Não, você já pagou Não, já paguei, mas não tá funcionando Calma que eu vou resolver isso, entendeu? Mas o dinheiro eu não devolvo, não tem devolução Vai devolver sim Não vou, Sabrina Vai sim Você já não tava usando? Mas parou de funcionar, querida Problemas técnicos Eu contratei por um mês, não por um dia Problemas técnicos, toda empresa tem, eu vou lá resolver isso Você vai me dar meu dinheiro? Tudo certinho, tá? Moldem reiniciado, senha nova, não passa pra ninguém, inclusive um alerta Essa história de revender sinal é proibido por lei, beleza? Então cuidado pra não... Seu Benedito, o que que tá acontecendo aqui? Você tá atrapalhando o meu negócio O que que aconteceu com a internet? Ué, Larissa, que história é essa que você tá vendendo aí pelo bairro sinal da minha internet? Eu te ajudei porque você tava precisando, entendeu? Agora você pega e fica fazendo negócio aí? O senhor baixa sua bola, porque quem tá bravo aqui sou eu, entendeu? E quem que é esse cara aqui mexendo no moldem? Esse cara não, Larissa, mais respeito Aqui é o Marcelo, técnico da empresa que fornece o sinal de internet Ele veio aqui justamente pra reiniciar o moldem e trocar a senha, tá? Acabou sua mamata Pois acabou a sua mamatinha também, tá, seu Benedito? Porque quando o senhor for lá na minha casa falar Ai, eu tô precisando de ajuda O senhor vai ver o que que eu vou falar Tá vendo aí, seu Marcelo? A gente ajuda a pessoa, a pessoa fica ganhando dinheiro nas costas da gente E ainda joga na minha cara um favorzinho que me fez aí uma vez ou outra Olha só, o senhor não tem nada a ver com o meu negócio, tá? Seu pobre Tá vendo? É isso aí que dá Por isso que diz que a gente É melhor às vezes não estender a mão pra quem tá precisando Benedito, precisa ir embora, tá bom? Se cuida, tá? Tudo bem, qualquer coisa eu ligo lá, tá? Que absurdo a menina fazendo negócio com a internet que eu pago Não, está errado Nossa, mas cadê esse sapato? Eu tenho que achar agora mesmo Eu juro, pra mim eu joguei aqui E se eu não achar esse sapato eu tô lascada Nossa, deixa eu ver se aqui tem alguma coisa É, tem esse papel aqui Que tênis lindo! Como assim? Alguém iria jogar um tênis como esse fora? E é meu número! Eu vou experimentar, ele deve me servir Vamos ver se vai me servir Nossa, esse tênis é muito lindo Ficou ótimo no meu pé Deixa eu colocar o outro também Nossa, mas tá estranho O que que tem aqui dentro que meu pé não quer entrar? Mas o que que tem aqui que tá me incomodando tanto? Como assim? É dinheiro! De onde saiu esse tanto de dinheiro? Nossa! Olha isso! Eu nunca vi tanto dinheiro assim na minha vida Hoje é meu dia de sorte mesmo Olha o tanto que eu encontrei E ainda esse sapato lindo Deixa eu ver se não tem mais nada no outro Não, não tem nada aqui não Mas hoje é meu dia de sorte mesmo Olha só, eu vou poder comprar um monte de coisas Eu acho que agora eu mereço até um descanso, né? Nem preciso ir trabalhar agora não Eu vou tirar, é um cochilo E mais tarde eu trabalho mais um pouquinho Nossa, mas cadê esse sapato? Esse sapato eu tenho que achar agora mesmo Eu juro, pra mim eu joguei aqui E se eu não achar esse sapato eu tô lascada Será que aquela medinga pegou? Ô moça, moça, acorda Desculpa te incomodar Mas é que esse sapato aí é meu Não, moça Esse sapato aqui eu encontrei ele no lixo Ele é meu Deixa eu te explicar, moça Esse sapato aí é da minha irmã Eu achei que ela não precisava mais Por isso que eu joguei fora Mas aí eu cheguei em casa Ela disse que precisa desse sapato E ela mexe com coisa errada Se eu não levar esse sapato Pode acontecer alguma coisa comigo Ou acontecer alguma coisa com ela Por favor, moça, me devolve esse sapato Na verdade, moça Eu acho que a sua irmã Ela não quer esse sapato Ela deve estar querendo esse dinheiro aqui Quando eu encontrei esse sapato ali no lixo Eu achei esse dinheiro dentro Nossa, moça Que tanto de dinheiro Deve ser por isso que a minha irmã Tá atrás desse sapato E eu nem sabia que tinha esse tanto de dinheiro E acabei jogando fora Mas muito obrigada por ter encontrado E por ser honesta E por isso eu quero te dar 100 reais como recompensa Não precisa não, moça Mas eu posso ficar com esse sapato? Esse sapato já tá velho Com certeza a minha irmã não tá precisando não Pode ficar com ele sim Com certeza ela só queria só por causa do dinheiro mesmo E por você ser honesta Por favor, aceita esse dinheiro Você merece Não, moça, não precisa Eu só fiz o correto Eu devolvi o dinheiro para a dona E eu agradeço de verdade por esse sapato Eu nunca ia ter condições de comprar um igual esse Nossa, moça Muito obrigada mesmo Eu nem sei como te agradecer Se eu não encontrasse esse dinheiro Nem sei o que aconteceria com a minha irmã Ou comigo Muito obrigada mesmo Eu queria te recompensar Mas você não aceita Mas mesmo assim Eu te desejo o melhor Que tudo de bom aconteça na sua vida Tá bom? Muito obrigada, moça Tudo de bom para você e sua irmã Tá bom, moça Mais uma vez obrigada E tenha um ótimo dia, tá? Tchau E aí Vocês acham que eu fiz o correto Em ter devolvido o dinheiro? O que vocês fariam no meu lugar? Vocês também teriam devolvido? Deixem nos comentários Nossa, minhas verdurinhas Ai, como eu sou desastrada Olha só É o meu dia Que sorte hoje, hein? Não é todo dia Que se encontra 250 reais Não tem mais na rua, não O que foi? Não quer ver gente bonita, não? Aliás Gente bonita Rica Famosa E empresária Tem uma selfie? Tem uma selfie? Eu quero ficar sem Nossa, minhas verdurinhas caíram tudo Nossa, esse dinheiro aqui é seu? Nossa, mas eu nem tinha visto que meu dinheirinho tinha caído no chão Você tem que tomar cuidado com o dinheiro da senhora Porque tem pessoas de má índole Vai que eles passam e pegam o seu dinheiro Tem razão, mas muito obrigada por ter devolvido, viu? Você é uma pessoa muito boa Você quer que eu te ajude a colocar o resto das coisas na sacola? Não, não Não precisa não Eu consigo Não preciso Então tá bom Tchau, viu? Se cuida Tenha um bom dia Pra você também Tchau Obrigada Tudo pronto? Então pode pedir eles pra entrar, tá bom? Tá, muito obrigada Vamos lá Ai, nossa, já dormi Já acordei Nada da gente não precisa começar Oi, gente Prazer, Iago Nossa, você tá sentindo esse cheiro ruim? Ai, amiga Eu até tô, mas Não sou eu Tô super cheirosa Ah, é que eu É você Não tem vergonha na cara, não? Você já ouviu falar uma palavra tomar banho? E desodorante? Com certeza não, né? Olha só o que temos aqui Um currículo bem humildezinho Deixa eu te fazer uma pergunta Você tem certeza que você tá no lugar certo? Porque uma empresa renomada dessa Eu acho que você tá no lugar errado Eu também acho Moço, com todo respeito Mas eu acho que você errou em beleza A vaga que você precisa Não, que você precisa não A que você se enquadra Seria de galinha, sabia? Inclusive Ali na rua de trás Tá tendo um teste Olha, pra falar a verdade Eu acho que nem a vaga de galinha consegue Com um currículo desse Nossa, bem ridículo mesmo Nem um envelope você teve pra colocar esse currículo dentro Teve comprar uma pasta de 50 centavos É porque eu tava sem dinheiro, moça E era por isso Ai, eu não tinha nenhum dinheiro pra comprar Faça-me um favor Toma isso daqui E boa sorte Você vai precisar Olha só, moça Todos os cursos que tem aqui no meu currículo Eu me esforcei E me dediquei muito Pra poder colocá-los aqui E terminá-los também Bem claro Como é que é a sua RH da empresa? Pra você ficar me dando satisfação? Boa sorte Vai precisar Boa tarde Boa tarde Tudo bem? Bom, como vocês sabem Hoje vocês vieram pra uma seleção de emprego muito importante A minha empresa é muito renomada E muito conhecida no mercado de trabalho E pra conhecer um pouquinho melhor vocês Eu gostaria de fazer uma pergunta E eu vou começar por você, Caio Rani Por que você merece ser contratada na minha empresa? Ah, porque eu sou totalmente pontual nos meus horários Sou assida dos meus afazeres Sou graduada Tenho pós-graduação Tenho mestrado Sou responsável Inclusive, eu tenho tantos cursos E tantas formações Eu já trouxe todos os meus documentos pra ser contratada E você, Dania O que você tem a me dizer? Por que você merece esse cargo? Eu vim de colégio ótimo Eu fiz pós-graduação Os meus ensinos foram os melhores Os meus são melhores, é claro Eu também Você é nada Peraí, peraí Por acaso vocês estão achando que aqui é algum circo Pra vocês me fazerem de palhaça Ou algum teatro Algum cineminha Pra vocês verem quem vai ganhar Só vou perguntar uma coisa Por acaso vocês estão lembrados disso aqui? E disso aqui? Isso não passou de um teste com vocês Hoje mais cedo eu deixei as minhas verduras caírem no chão E vocês lembram do dinheiro que estava embaixo da cenoura? Principalmente você, Caio Rani Olha só, vamos com calma Deixa eu explicar Eu tava passando na rua Você tava no chão O dinheiro tava lá E você não pegou Isso significa que ele tinha que ser meu E não seu Mas você já imaginou, Caio Rani Que esse dinheiro poderia ser de outra pessoa? Só tava você na rua Não tinha mais ninguém lá E você, Dania Só o que você fez Quando também viu o dinheiro embaixo dessa cenoura? Eu também posso me explicar Olha só Eu estava passando lá E se eu não pegasse o dinheiro Outra pessoa ia pegar Porque o dinheiro tava jogado lá Então eu só fui mais esperta Qualquer pessoa faria isso É, mas você deveria ter pensado Que esse dinheiro tinha outro dono Ai, ó Já tinha aqui de palestrinha Eu não preciso disso Como eu te falei Eu tinha os melhores ensinos Os melhores colégios E os melhores mestrado Pós-graduação Você acha que eu preciso ficar aqui ouvindo Essas coisas que você tem pra me falar? Tá aqui, ó O dinheiro, ó Não preciso dessa vaga de emprego Eu mereço mais Vocês que estão me perdendo Sabe, eu deixo a mãe? Ó, ao contrário da coleguinha ali Eu estou super arrependida E faço questão de desenvolver todo o dinheiro Se você quiser pode contar Tá tudo aí Mas em troca de todo esse meu arrependimento Ser sincera Você poderia me contratar, né E ver como eu sou boa pra esse cargo Então, meu amor Como eu posso te explicar Aqui na minha empresa Igual eu te falei É uma empresa renomada E muito conhecida no mercado de trabalho E nós não aceitamos Esses tipos de negociações Então, só pra te avisar Eu procuro pessoas pra trabalhar aqui Pessoas honestas De bom coração Com caráter E que tenham empatia Mas então Eu acabei de ser isso Eu fui uma pessoa honesta Cara, eu vou te pedir Apenas uma única vez Que você saia da minha empresa Antes que eu tome medidas mais drásticas E chame a polícia Tá bom É, pra mim se retirar também, senhora? Não, não vai precisar você se retirar Na verdade Eu quero conversar com você, Iago É, no momento Que eu deixei as minhas verduras Caírem no chão Que eu estava lá pegando Você veio Você agachou Pegou o dinheiro Que estava debaixo da cenoura E me devolveu E logo depois disso Eu estava te observando E eu vi você devolvendo A carteira de um rapaz Que ele tinha deixado cair na rua E é de exatamente pessoas como você Que eu preciso dentro da minha empresa Porque você provou o seu caráter Não só uma vez Mas duas E eu tenho certeza Da pessoa bondosa que você é E é exatamente pessoas assim Que eu preciso pra trabalhar aqui comigo Eu fiz o mínimo O dinheiro não era meu Eu devolveria pra qualquer pessoa Mas você vai se surpreender Com o quanto que essa atitude Que você teve é raro hoje em dia Mas eu te fiz uma proposta De ter você aqui comigo Dentro da minha empresa E você aceita ou não? Claro que eu aceito Esse emprego vai ser muito importante pra mim E o salário vai me ajudar muito Então eu fico muito feliz Com a sua escolha, Iago Vai ser um prazer ter você aqui comigo Eu tenho certeza que vai ser o início De uma nova caminhada Obrigado A senhora não vai se arrepender Eu posso te dar um abraço? Mas é claro que sim Por favor, você precisa me ajudar Ela vai ter que me buscar de novo E vai me jogar no quarto Ela quem? O que você tá falando? Menino que eu tô atendendo Minha avó Não me traga de novo, Larissa Vou prestar É isso É porque eu sou o lugar de um chão Inútil É a cadeira eu vou deixar aqui Não Tira Moça O que você tá fazendo? Por favor, você precisa me ajudar Buscar de novo Vai me jogar no quarto Ela quem? O que você tá fazendo? Menino que eu tô atendendo Minha avó Já me traga de novo, Larissa Eu achei mesmo que você ia fugir Foi imprestável Antes você tinha até isso aqui Essa cadeirinha pra você andar Agora você me fala Não Por favor Moça Moça É isso Eu sou o lugar de um chão Inútil É a cadeira eu vou deixar aqui Não Tira Larissa Larissa Não me deixe aqui Por favor Larissa Larissa Caraca 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 Você tá entendendo? Vai precisar soltar um pio Vou tocar pra você aqui dentro Se você quiser mais um barulhinho Você vai se depender Não 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 É isso Eu me livro dessa imprestável Definitivamente Se esse inútil atender, né? Oi Ela só tá presa dentro do quarto. Anda logo. Eu não tenho o tempo inteiro, não. Eu faço. Não tenho chave. Ainda porque eu peguei com ela e não tava vendo. Ela sabe muito bem que é aquele chazinho que eu dou pra ela pra ela não andar, né? Ela não sabe o que ela não... Lógico, eu sempre dou esse chá pra ela não andar. Não, ela tá presa. Imobilizada, a cadeira dela tá até aqui na minha frente. Sem perigo nenhum dela sair. Né? Ela não consegue nem andar, você entendeu? Tá. Tô te esperando, anda louco. Demora não. Acho que com isso daqui eu resolvo o quanto. Aqui, ó! Oi, Larissa. Queria te dizer que apesar das coisas horríveis que você fez comigo, eu vou contratar uma pessoa pra cuidar de você, tá? E quando você melhorar, e se melhorar, seu dinheiro vai te aguardar. Tchau. Agora você vai tomar um banho de verdade. O que é isso, meu amor? Não, você não queria tomar banho? Toma banho, minha irmã. Toma! Amor, o que você tá fazendo comigo? Você tá num lugar que você merece. Na rua! Meu bem, como é que você tá? Oi, amor. Não tô bem não, meu amor. Ué, o que que foi? Sabe aquelas dores na perna? Aham. Tá cada vez aumentando mais. Ah, mas eu já te falei, né? Você tem que ir no médico. Falei uma, duas, três vezes, você não me escuta? Você sabe que eu não dirijo muito bem, eu fico sem jeito de sozinha também. Ah, depois eu te levo. Fica tranquila, tá? Agora eu vou descansar um pouco. Tá bom, amor, vai lá. Amor? Amor? Amor, o que que foi? Alguém ajuda! Amor! Eduarda! Alguém ajuda! Vou buscar ajuda, meu bicho. Pois é, aconteceu tudo muito rápido. Eu tinha acabado de chegar em casa, ela tava me reclamando alguns dias de uma dor na perna e tudo mais. Ia até levar ela no médico. Só que quando eu vi, ela já caiu no chão, já aconteceu tudo. Agora eu tô aqui no hospital. Amor! Espera aí. Só um minuto, tá? Oi, meu bem. Onde que eu tô? O que que aconteceu? Calma, calma, calma. A gente tá no hospital, tá tudo ok. Só tá esperando a doutora chegar pra dar o diagnóstico, pra falar o que aconteceu com você, tá? Coninha, ó. Licença. Oi, doutora, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Eu não tenho boas notícias. A Maria Eduarda, ela tá com uma síndrome muito rara e essa síndrome compromete os movimentos da perna e é bem provável que ela vai ficar alguns anos sem andar. O quê? Sem andar? Sim, por alguns anos. Mas é claro que se vocês levarem ela pra fisioterapia e fizer tudo certinho, ela pode voltar a andar mais cedo. Ai, amor, deixa eu te falar, viu? O que que eu vou fazer agora pra você desse jeito? Olha essa casa, olha o tamanho disso aqui. Roupa pra lavar, comida pra fazer, bagunça pra arrumar. Sobrou tudo nas minhas costas agora. Meu amor, você sabe muito bem que isso não é minha culpa. Há uma semana atrás eu estava bem. Você sabe o quanto sempre eu dediquei minha vida a você. E agora eu não posso fazer mais nada. Pois é, eu sei, mas você tá assim agora e vai sobrar tudo pra mim. O que que eu fiz pra merecer isso daqui? Não, isso não é vida, não. Eu tenho que dar um jeito nisso. Sério mesmo. Ó, nem quero conversar agora. Dá licença, tá? Meu amor, volta aqui. Tchau, tchau. Amor. O que que você quer agora, Eduarda? Não, amor, eu não queria te pedir nada, não. Só queria mesmo te agradecer. Você anda fazendo tantas coisas por mim. Mas é claro, né, Maria Eduarda? Se eu não fizer, o que vai fazer? A casa vai virar um lixo? E você acha que tá certo isso? O homem fazendo essas coisas de casa? Não posso trabalhar, tem que ficar aqui o dia inteiro por conta de você e dessa casa agora. Você sabe que não é culpa minha tudo isso que aconteceu. Eu queria poder te ajudar e ser a mulher que eu era antigamente. Só que isso não tá no meu alcance, Michel. Pois é, Maria Eduarda, eu tô cansado. Toda hora você me chamando. Me chama pra cá, me chama pra lá, chama pra dar banho, pra dar remédio, tem que pegar comidinha. Não, isso não é vida, não. Cansei já disso aqui tudo. Amor, você sabe que tudo que eu consigo fazer sozinha, eu faço. Eu só quero a sua ajuda, me ajuda. Ajudar? Ajudar em fazer o que, Eduarda? O que você mais quer que eu faça? Eu sei, amor, o quanto você se esforça pra me ajudar, só que eu preciso de ajuda de verdade. Eu preciso que você me ajude nos exercícios. O fisioterapeuta falou, ou caso ao contrário, eu jamais vou voltar a andar. Ah, Duda, mais do que eu faço, você quer que eu faça mais isso? E parece que você não entendeu ainda, né? Você é conversinha de médico, negócio de fisioterapia, voltar a andar. Você acredita nisso? Põe uma coisa pra sua cabeça. Você nunca mais vai voltar a andar, entendeu? Nunca mais. Amor! O que que é, Maria Eduarda? Outra vez você me chamava, né? Amor, é que eu queria ajudar pra tomar banho. Eu tô muito suja, olha só meu cabelo. Já tem quatro dias que você tá falando que vai me ajudar e até agora é nada. Ah, você quer tomar um banho então, né, Maria Eduarda? Já sei, vou te dar aquele banho que você nunca tomou na vida, tá bom? Vamos ali? O que é isso, meu amor? Agora você vai tomar um banho de verdade. O que é isso, meu amor? Não, você não queria tomar banho? Toma banho, Maria Eduarda. Toma! O que é isso, meu amor? Vamos, vamos tomar na vida. Por que você tá fazendo isso comigo? E aí, meu bem? Oi, Samara. Como você tá? Ah, mais ou menos. Não tá a vida lá? Mais ou menos, viu? Eu vou te falar, não tá fácil não. É, Eduarda, tá muito difícil. Tô praticamente tendo que ser um pai pra ela. Tem que dar banho, dar comida, fazer tudo. Não é bem difícil, né? Não, tive que sair do meu emprego pra poder cuidar dela. Ou seja, a gente tá passando por isso tudo. Não posso trabalhar. Tem que ficar o dia inteiro por conta dela, como se tivesse uma criança em casa. Ai, Michel, larga dela. Fica comigo, a gente mora lá na sua casa, eu cuido de você. Olha, pensando por esse lado, parece ser uma boa ideia, né? Eu tenho que fazer alguma coisa, assim não dá pra ficar. Pois é, é bem difícil. Tô achando que eu vou fazer isso mesmo. Já amanheceu. Sozinha, você faz uma bagunça dessa, caindo, olha isso aqui. Vem aqui, levanta. Me ajuda. Nossa, Marido Argo, não vou te falar, viu? Tô cansado disso. Não aguento mais. Vou resolver esse problema agora com você. Meu amor, pra onde a gente tá indo? Você vai ver, eu tenho uma surpresinha pra você. Amor, o que você tá fazendo comigo? Você tá num lugar que você merece, na rua. Isso também é minha casa. Ajuda. 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 Ajuda, alguém me ajuda. Moça, moça. Calma, moça. Eu vou te ajudar, tá? Fica calma, tá? Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Toma aqui, sua comida. Nossa, amor, mas aí, por que você tá com essa cara? O que aconteceu? Essa cara? Eu tô estressada. Michelle, eu sinto muita falta do que a gente fazia antes, quando a gente saía, quando a gente passeava, ia pra festa. Agora olha o seu estado. Sem condição. Ah, meu bem, mas não tem o que eu posso fazer, ué. Eu fiquei assim. Não, eu vou embora. Eu não quero cuidar de você nesse estado. Tchau. Não, meu bem, volta aqui. Não vai embora, não. O que você vai fazer comigo? 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 Michelle, é você? Duda, como assim? Você tá andando? Sim, eu voltei a andar. Ué, mas como assim? Não tô acreditando nisso, não. Pois é, eu consegui voltar a andar, graças ao apoio da minha família e a todo o esforço que eu fiz sozinha na fisioterapia. Duda, cuida de mim. Eu não posso fazer isso. Não posso carregar um peso comigo. Tchau. Ora, ora, ora. Três, filhos. Três. Dois. Uma decepção. Só quer meus bem material. Tá vendo aquela senhora lá fora, sua vacaia? Venenosos. Eu contratei ela pra testar vocês, tá? Dois de vocês é uma decepção total, seus venenosos. Só quer dinheiro. Se aproveitando da mulher. A única que passou, a caçula. A Ana. Viu? Sua lacraia. Cebosa. Eu criei vocês três, foi com valor familiar. Não foi desse jeito, não. Ô, moço, esse dinheiro aqui é seu? Ah, mas é claro que esse dinheiro é meu. Você não tá enxergando direito. Será que o senhor poderia me ajudar me dando uma moedinha? Eu tô com muita fome. Não, não posso e não quero também. Dá licença. Ô, moça bonita, esse colar é seu? Ah, óbvio que é. Se eu que não seria, né? Óbvio que é meu. Licença. Tudo bem. Será que o senhor não pode me ajudar, não? Te ajudar? Você sabe com quem você tá falando. Mas já entendi, né? Coitadinha. Você deve estar com fome, com sede. Eu acho que eu posso fazer esse esforço. Eu vou te dar uma ajudinha. Ó, bebe, aguinha, bebe. Ai, óbvio. Moça, ei, moça. Oi, bom dia. É comigo? É que caiu um relógio aqui. Ele é seu? Não, moça. Esse relógio não é meu, não. Mas você tem certeza que ele não é seu? Tenho sim, moça. Ele não é meu, não. Ah, entendi. É que tava tão próximo de você, eu achei que era seu. Por que que você não fica pra você? Pode ficar. Ah, sim. Tudo bem, então. Eu vou tentar achar o dono. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você tá com fome? Tô sim, moça. Pior que eu não comi nada hoje. Ah, eu tenho dinheiro que era pra eu comprar o meu almoço. Mas se você quiser, você pode ficar. Acho que você precisa mais que eu. Mas não vai fazer falta não, moça, pra você? Não, não vai não. Eu arranjo alguma coisa pra eu comer depois. Pode ficar despreocupada. Bom, sendo assim, muito obrigada. Você foi a única pessoa que me ajudou hoje. Disponha. Tenho um ótimo dia. Mas agora eu vou ter que entrar, tá? Licença. Mas você é um emprestável mesmo, né? Nem conseguir andar consegue. Moço, você precisa de ajuda? Ah, não fica na sua. Para de encher o saco. Ah, se você nem pra ajudar o cara. Bom dia a todos. Me desculpe pela inconveniência. Vocês foram chamados aqui pra uma dinâmica. Dentro de cada caixa vai ter um item. Eu peço que vocês abram. Como vocês podem ver, na primeira caixa temos a bandeira dos Estados Unidos, que representa muitas viagens luxuosas e dinheiro. E na segunda caixa temos um carrinho, que representa todos os carros que ele tem. E na terceira caixa temos a tigela do grande amigo dele, o Ais. E vocês foram premiados com isso. Um cachorro? O que eu vou querer com um cachorro? Sai daqui, ó. Isso daqui, meu amor, deveria ser meu. Sai fora, Denise. Você não tem capacidade. E muito menos você. Você não tem entendimento de inteligência mental, me dá? Eu que ganhei, eu que acabei. Olha aqui, isso daqui é meu. Eu tenho um jeito de resolver isso. Uma decisão justa, a vida. Olha só. Vamos não empolpar. Tá, eu quero um ímpar, então. Eu vou ficar com o par. Impolpa! Olha só, ganhei. Agora vê se volta pro seu lugarzinho, viu? Sai daí! Gente, por favor, nem tudo é sobre bens materiais, sobre dinheiro. Denise, você é uma pessoa tão tranquila. Eu não sabia que você era tão obcecada por dinheiro assim, agora que eu tô conhecendo esse seu lado. E você está, meu. Tanto que esse cachorro é importante pro papai. Ouça, sem noção. Fica na sua aí, porque ninguém pede a sua opinião, não. Ai, o mínimo que vocês poderiam ter é um pouco de empatia. Começou, né, Ana? Começou com essa sua bondade, com esse gratiluz. Olha só, querida, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa roupa que você tá usando, foi dinheiro que comprou. Você come todos os dias? Sim. Foi comprado com o quê? Com dinheiro. Então a vida, ela gira em torno do dinheiro. Tá, Denise, mas eu não falei nesse sentido. Eu não falei me referindo a isso. Não, Ana, tá quieta. Fica na sua, tá bom? Vocês são irmãos. Vocês se gostavam tanto e agora vão ficar brigando dessa forma por conta de dinheiro e bens materiais. Com licença, será que a gente pode terminar agora? Sim, podemos, é. Me desculpou, hein, mas gente, é porque meus irmãos estão impossíveis hoje. Ah, fica na sua aí, viu? Você nem sabe de nada. Papai, você já chegou de viagem e nem me avisou. Tudo bem, que saudade que eu tava. O que foi? Tá tudo bem? Ora, ora, ora. Três filhos. Três. Dois. Uma decepção. Só quer meus bem material. Tá vendo aquela senhora lá fora, suas lacraias? Venenosos. Eu contratei ela pra testar vocês. Tá? Dois de vocês é uma decepção total. Seus venenosos. Só quer dinheiro. Se aproveitando da mulher. A única que passou, a caçula. A Ana. Viu? Sua lacraia. Cebosa. Eu criei vocês três. Foi com valor familiar. Não foi desse jeito, não. Mas eu não fiz nada, papai. Enfim, Nen. Nojenta. Se sujar por causa da corrente. Ana, vem cá, por favor. A partir de hoje, a Ana que vai ser dona dos presentes e gerente da minha empresa. Obrigada, pai. Eu nem sabia que aquilo tudo era um teste, mas... Você merece. Você foi a única que passou do teste. Mas por quê? Isso é injusto. Injusto nada. A partir de hoje, a mesada de vocês está cortada. Se vocês quiserem ganhar dinheiro, vocês vão ter que trabalhar. Mas essa menina aí, pai, ela nunca nem estudou, não tem um curso superior, não tem mestrado, não tem pós. Ela não tem nada. Não importa. Mas ela tem caráter, que vale mais do que qualquer diploma, tá? Você e aquela outra lacraia lá, decepção total. Perdoa eles, papai. Dá uma segunda chance. Todo mundo merece. Não. Segunda chance, não. A partir de hoje, essas duas lacraia, se quiser ganhar dinheiro, vai ter que trabalhar. Arthur, corta logo a mesada dos dois, viu? É, papai. A sua caçulinha, nem o ensino médio terminou. Não tem nem diploma. E ainda é mãe solteira. É essa daí que é a sua filhinha do coração? Ha, ha, ha. Mãe solteira. Assim que você quer falar dela, né? Mas pelo menos ela é honesta. Não venha com suas desculpinhas, não. Feia é o que vocês fizeram, viu? Coisa feia, rapaz. Atingindo os outros, só que quer saber de dinheiro. Como assim? Você vai deixar tudo pra ela. Olha só, eu não tenho culpa. Se o senhor me criou, sendo a mulher que eu sou hoje, eu não sei trabalhar. Olha as minhas unhas, eu não posso estragá-las, papai. Por favor. E outra. Eu achei. Tava na rua, não tinha dono, precisava de alguém. E eu peguei. Não era de ninguém. Eu não sabia que isso era errado. Papai, por favor, não faz isso comigo. Você, por ser a mais velha, devia dar exemplo. Se a corrente tava lá, por que você pegou? Não era sua, não, rapaz. Põe, eu tô passando mal. Depois de tudo que eu vi por aqui, tá? Quer saber? Vai embora os dois agora. Somos na minha frente. Ou melhor, não vai embora, não. Eu quero saber do seguinte. Vocês dois vão devolver. O dinheiro e a corrente eu quero aqui agora. Vamos. Você tem certeza, papai? Devolva agora. Ai, mas... Mas, papai... Pai! Olha, filha, parabéns, tá? Parabéns mesmo pelo caráter que você tem, tá? Ali, apesar de tudo, você ser mãe solteira, eu confio muito em você, tá? Parabéns. Muito obrigada, papai. De verdade. Um abraço aqui. Só entra na onda, por favor. Só entra na onda. O que você tá fazendo? Você tá me traindo. Sabrina, eu já te falei que eu não te quero. Você não reparou que eu tô com outra? Para de me procurar, de falar comigo. Chega. Mas isso não tá certo. Hoje de manhã você me disse que me ama. E agora... Quem é ela? Tá fazendo isso só pra me afetar. Ué, como assim, quem é ela? Já te falei, ela é a cara... Ana Clara. Ana Clara. Minha mulher que eu amo. E outra coisa, eu não quero você. Chega, eu já te falei. Eu não te quero. Não dá. Gente, não é nem compatível, entendeu? É, vai embora, vai. Que lixo é você. Você não presta. Eu sabia que um cara metido como você não ia aceitar ficar com a mulher humilde como eu. Quer saber? Não me procura mais, tá? O que que tá acontecendo? Desculpa, moça. Não, desculpa, não. Me explica, senão eu vou chamar a polícia. Essa é a mulher que eu mais amo na minha vida, só que o meu pai, ele não quer que eu fique com ela porque ele é pobre. Você já sabe o que fazer, né? Se você ver meu filho com essa mulher, você só me informa que eu vou ter que tomar aqui as providências necessárias, tá bom? Pagamento não é problema não, tá? Qualquer coisa você me avisa, tá? Passar bem. Você não tem vergonha de estar fazendo uma coisa dessas com seu filho, não? Marcelo, eu não estou preocupado com o que você pensa. Eu me preocupo sim com o seu futuro e com o futuro da nossa família, das nossas empresas, dos nossos negócios. Você se envolver com a mulherzinha qualquer igual essa, Marcelo? Você não tem o direito de mandar na minha vida pessoal, pai. Você tá colocando dinheiro na frente da felicidade do seu filho. Você tem noção do que que é isso? Só falta você vir me falar agora que dinheiro não traz felicidade, né? Pode até não trazer, mas manda buscar a Jaco, Marcelo. Você vai se envolver com a mulherzinha dessas que a gente sente o cheiro de pobreza e de oportunismo de longe. Acorda pra vida, meu filho. Eu tô cuidando do seu futuro. Meu futuro, pai. Quem decide sou eu. Deixa eu te falar uma coisa, meu filho. Em definitivo, se eu souber que você tá se encontrando com essa mulherzinha por aí e eu tenho gente minha no seu encalço, tá? Se eu souber disso, eu tiro ela dessa cidade, do estado. Aliás, eu tiro ela do país, porque dinheiro pra isso eu tenho. Entendeu? Eu espero que eu tenha sido claro com você. Você não tem esse direito, pai. Não é tudo que seu dinheiro compra, não, tá? Você não tem esse direito. Marcelo, como é que você ousa levantar o tom de voz com seu pai? Vem aqui, menino mimado. Oi, meu amor. Calma, Sabrina. O que é isso? Eu preciso falar sério com você. Preciso falar bem sério sobre o assunto com você. Eu não quero mais, tá? Eu tô terminando com você. Não quer mais o quê? Eu tô terminando com você. Eu não te amo mais. Eu não te quero mais. Não. É melhor a gente nunca mais se ver, Sabrina. Marcelo, espera aí. Calma. Você não se pergunta direito. Eu não acredito nisso. Seu pai tá te impedindo de amar alguém que você ama por causa de dinheiro? Isso não faz sentido nenhum. Pois é, e não é nem que ela quer o meu dinheiro. É só pelo fato dela não ter. Eu já não sei mais o que eu faço, Ana. Ó, primeira coisa. A solução pra isso não é sair beijando pessoas aleatórias na rua, tá? Segunda coisa. Você não tem dinheiro? Foge com ela. Faz alguma coisa. Você vai perder uma mulher que você ama por causa do seu pai? Eu sei que foi errado, mas eu só te beijei porque meu pai tá intimidando ela. Ele botou pessoas pra ficar vigiando. Eu não quero que nada aconteça e vai que alguém me vê com você, talvez esqueça ela, entendeu? O melhor conselho que eu posso te dar é fica com ela, vai atrás dela, pega todo esse dinheiro e vai. Foge com ela, Marcelo. Mas depois disso aqui, você acha que ela vai me perdoar? Olha a cena que a gente fez. Ela foi até embora chateada, chorando, tadinho. Dá pra ver no olhar dela o quanto ela te ama. Você vai perder isso, vai atrás dela, busca uma solução. Você ficar parado aqui pensando no que fazer não vai ajudar em nada. Saber, você tá certa. Eu não vou deixar meu pai ganhar isso. Eu não vou largar o amor da minha vida. Ana, muito obrigado, viu? Desculpa pelo que eu fiz, mas você me ajudou demais. Coitado, que situação de chique. Meu amor, por favor, deixa eu te explicar. Explicar o quê, Marcelo? Deixa eu te explicar, por favor. Eu preciso conversar com você, lembra? Mas é que eu não fui sincero com você. O meu pai. O meu pai que tá atrapalhando tudo.